Josafá sucede ao seu pai Asa como rei de Judá. Seu coração é dedicado aos caminhos do Senhor e ele envia oficiais e sacerdotes a todas as cidades de Judá para ensinar as pessoas a partir do livro da lei. Josafá constrói guarnições nas cidades e então ele se torna muito poderoso com mais de um milhão de combatentes sob o seu controle. Josafá foi um bom rei. O verso 12 do capítulo de hoje sintetiza a sua trajetória. Diz assim, Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, continuamente. Que palavras impressionantes. Josafá se fortaleceu continuamente. E por que ele se engrandeceu em extremo? Bom, estas foram as razões. Primeira, ele andou nos bons caminhos do rei Davi. Segunda, ele procurou a Deus. Terceira, obedeceu aos mandamentos de Deus. Quarta razão, ele instruiu o povo na lei do Senhor. Meu amigo, minha amiga, aqui está o segredo da verdadeira grandeza. Buscar a Deus, obedecê-lo e ensinar os caminhos de obediência. De obediência ao Senhor. Ensinar isso às pessoas. Façamos isto e certamente seremos verdadeiramente grandes. Deus abençoe você. Pense nisso com carinho. Reflita. Entregue a sua vida a Deus. Ele quer fazer de você uma pessoa de vitória. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Legenda Adriana Zanotto